Queridos, pelo que eu vim entendida esta visão, é que Deus já determinou e tem pressa em virar com juízo sobre essa terra. Deus me deu essa visão várias vezes. Eu tive esse sonho, essa visão, em 2021. Eu tive essa visão em 2022. E agora estou tendo em 2023. Em Gênesis, capítulo 41, versículo 32, diz assim. E o sonho foi duplicado duas vezes a faraó. É o porquê esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. São meia-noite e três. E hoje é dia 1º de março de 2023. Irei compartilhar com vocês algo sobrenatural que aconteceu comigo nesse exato momento. Amados, eu só sei que eu rolava na cama de um lado para o outro. Não conseguia dormir. Eu sei que quando isso acontece, enquanto eu não oro, eu não durmo. Portanto, eu estava cansada e querendo dormir. E eu dizia, ah, meu pai, me dê sono. Não, preciso dormir. E insisti ficar na cama e não me levantei para orar. Enfim, continuei a rolar de um lado para o outro. E nada de dormir. Quando, de repente, eu ouvi um estrondo. Um barulho muito forte. Quando eu me levantei, eu olhei pela janela do meu quarto para ver o que era. Mas me dei conta que não havia nada lá fora. E que o barulho fazia parte da visão. Foi então que entendi que era algo sobrenatural da parte do Senhor. E eu entendi que Deus queria falar comigo. E assim eu fiz. Orei. Logo então, dormi. E tive esse sonho. Eu via que os espíritos malignos desciam à terra para tentar o ser humano. E eu via todas as famílias da terra. Via minha família, meus parentes, famílias que não conheço. Mas tudo isso em locais diferentes. É como se meu corpo fosse levado em vários lugares. Entre essas famílias, eu percebi que algumas não se rendiam. E não caíam na tentação. Porque estava orando firme e buscando ao Senhor. Em outras, eu já vi que muitos cediam e caíam em tentação. Eu vi um pastor abusando sexualmente de uma mulher. Depois, em outro lugar, eu vi uma mulher sendo sequestrada. Depois eu vi uma criança também sendo sequestrada. Vi homens do nada virando mulher com o espírito de pombagira. Vi a mulher virando homem e muitas profanações e prostituição sobre a terra. Tudo isso aconteceu após os exércitos de demônios terem descido à terra. E eu ouvi uma voz. Tudo isso após o carnaval. Em outro cenário, eu estava numa academia de ginástica. Mas eu não malhava. Eu observava dois rapazes malhando. Logo após, eu saía dali. Fui do lado de fora da academia e olhava para o céu. E via grandes nuvens. Porém, um vento forte movimentava as nuvens. Nesse momento, começou a relampiar muito. E o vento aumentou. E espalhava as nuvens. E eu conseguia ver uma nave. E essa nave descia para a terra. E pousava. Era uma nave enorme. E fazia um barulho intenso. De repente, eu já me via num trânsito. Em uma estrada com muitos carros. Porém, vi muitos soldados. Um exército em posição de guerra. Era tantos soldados. Que não tinha como contar. Eu me lembrei do que fizeram em 2021. No carnaval de 2021. Com nosso Senhor Jesus Cristo. Como escarneceram. Como zombaram de Deus. Como fizeram coisas terríveis. Sem temor algum ao Senhor. E continuam fazendo. E Deus está alertando. Deus está alertando. Mas Deus está dizendo. Estou vindo com ilha sobre a terra. Eu estou vindo com juízo. Ou seja, Deus está avisando. Arrependa-te. É momento de clamarmos ao Senhor. Pois só Ele pode nos livrar. Pois está chegando aquele grande dia. Você que está limpo. Limpe-se ainda. E você que está sujo. Suje-se ainda. Sabe por quê? Sabe o que quer dizer esse versículo? Esse versículo quer dizer. Não dá tempo para mais nada. Acorda. Deus amado. Que possamos refletir. Refletir. E tomarmos posição diante do Senhor. ou ficaremos por aí. Ou ficaremos por aí. Perdidos e atormentados. Sem saber o que fazer. Pois a igreja será tirada. O Espírito Santo de Deus será tirado. O Espírito Santo de Deus será tirado. E aí eu quero ver. Vai ser duro de suportar. Porque o inimigo vai fazer brincadeira. Vai fazer o que quer e o que não quer com vocês. Então não esperam isso. Não fiquem adorando Satanás. Sem saber os perigos que você está correndo. Porque Jesus Cristo não morreu por você à toa. Jesus Cristo não foi cravado na cruz à toa. Mas ele foi cravado na cruz. E ressuscitou ao terceiro dia. Para que eu e você tivesse vida. E vida eterna. Vida em abundância. Vida em abundância.